Salve cachorro, esse é o Renan, esse é o Matheus e esse é o Belgas TV É o seguinte rapaziada, lançou recentemente, geral sabe, o Crono E a gente veio aqui mano, pra tirar algumas dúvidas com vocês Será que o Crono resiste a uma granada inimiga? E será que o Crono resiste a um drop? Será que o Crono resiste a fuga de uma mina quando você tá lá dentro? Será que o Crono também resiste a um atropelamento de carro na barreirinha dele? A gente vai descobrir tudo isso hoje no canal Belgas TV Vai, bota o bagulho do Globo Repórter aí, daquele jeito Tá ligado família, vamos lá, arrebenta o like aí pra mais testes como esse Comenta o teste aí, o que você tem dúvida, se dá, se não dá E deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve aí pra acompanhar essas doideiras aqui na 06 Vamos puxar aquela partidinha aí, velho do capa, e mostrar pra rapaziada É, que nem nós sabe na verdade, a gente vai testar pra todo mundo, vai se surpreender Então vambora rapaziada, tamo caindo na pique Pra ver tudo do CR7 Eu já botei o CR7, o Matheus também E a gente já tá, os dois com drop também A gente quer fazer vários testes aí com o CR7 pra ver o que acontece Tamo caindo numa partida ranqueada Vamos ver o que vai acontecer nessa paradinha, né Belga? Vamos ver Já, vamos ver o que vai dar, mano Ih, tem que pegar umas arminhas aí Que tem umas partidas que eu 06k e não tem arma nenhuma, família É, agora só tô de pistola Eu quero pegar nas armas grandes, não quero pegar em pistola não Eita, Belga do capa não quer ficar pegando em pistolinha não Mas se for a 12, Belga Eu quero pegar em arma grande, que 12 Ah, Belga do capa quer pegar na parafal então Ah, na parafal tá ligado Na barret, Belga do capa que existe Ó, já consegui uma mina, eu quero testar o que acontece Ó, tem cara aqui já, Belga, vai Vamos pro puxadão, vem, vem Vem, vem, vem forte que eu tô de bal, bal Vem, tá aqui, ó Ó, bal, uma, já foi Vai, Belga, mata ele, hein Ativa o CR7, ó Ai, ai, ativa o CR7 e só faz aquela boa Vai, toma bala, vai, toma bala Esquece, Belga Ah, mano, o Belga tá dando tanto mal, ataca Tanto vezes pra um Belga matado E até um tirinho de 12, assim, só que ele tá ligado Ó, o cara tirou ali, Belga Calma, tô rilando aqui, pai Não, já vai, calma lá, Belga Calma, só vou dar uma olhadinha Abaixa a bola aí, abaixa a bola aí, Belguinho Porque eu tô sem gel ainda, tô sem nada, filho Vai, vambora aí, mas vai na cautela, Belga Calma, calma, calma Seu CR7 tá ativado, já? Tá, já pra ativar, tá pra ativar O meu não tá Ele tá criando, tá aqui dentro? Tá onde que tá? Aqui, 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 ó Vai, então até ligando pra eu descer, depois você vê aí Vai que tá me ligando depois eu descer Ligação da mãe que depois você vê Aí, ó, tá aí, ó Tomando um tiro Não vai atrás, não vai atrás CR7 jogador da embaixadinha, família Subiu, 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 subiu CR7 jogador caro Vai, eu vou esperar aqui, se ele descer eu arrebento Tomar uma, não foi Ai, é pau, pau Esquece, esquece, esquece Minha patroa tá ligando aqui Patroa, eu tô gravando um vídeo, hein Eita Eu tô atendendo que eu tô gravando um vídeo Eita, já tem que... Ai, cara aqui, cara aqui Ai, tá uma satisfatória, família Coisinha boa Num tampão, num tampão Num tampão dos vacilão Eita, dos vacilão agora, né Dos malocão, não Tá maluco esse satisfatório aqui Que foi show de bola, velho O maloca, o BDC, já tá até preocupado aqui, ó Já tá se justificando pra mulher, tá ligado, né Como é que é essa vida aí, né, Belga Ah, tá ligado, né Ai, ai, eu tô com uma mina terrestre já, Belga Eu tô com uma mina terrestre já Já dá pra fazer o teste da mina com o crono, tá ligado, Belga Mina com o crono? É, sim, sim Já tive aqui pra dar aquela acelerada Porque o Belga do Capo tá meio longe aí Vamos tentar achar a granadinha também, Belga Vamos achar tudo aí Enquanto carrega o drop Porque o drop é o final, certo, Belga? Pra ver Porque se não der certo, quer dizer que um de nós morreu, né Não tem restadinha com o drop É, o drop eu acho que é o final Que nem isso Se morrer pra granada, tá show de bola Ó, assista aqui, tá show de bola Agora pro dropzinho Não, tá show de bola porque, tipo, dá pra reviver ainda É, não, isso que eu tô falando Que quem morre pro drop, não é não O bagulho é esmagado, velho Esmaga o corpo, não tem jeito mais, troca Caixão fechado no velório ainda Agora se você morre pra uma granadinha Você só cai, né O drop gera Então a gente vai testar o drop pro último, família Ó, tô com a granadinha aqui já também Daquele jeito, família Vamos aqui, vamos aí Trinta vivo Tem que tomar cuidado pra não tomar fuga também, né, Belga No meio do caminho Exato, exato Tem que ir naquela cautela Vamos fazer o seguinte, ó Agora que eu pensei, Matheus Tem o lança também A gente tem que buscar um lancinho, ó Na zona azul pra ver se nós achamos Umas balinhas de lança Mini lança Pra ver se tanca, tá ligado, Belga? Ô, lança é uma parada interessante Essa aí a gente não ia pensar não É, então Vamos pra lá já Vamos fazer na boa Mas antes disso, ó Já tô com a granadinha Vamos fazer na granadinha também, Belga, ó Vou fazer camina terrestre, ó Cê tá com a mina Aí, ó Vai aparecer o range dela, tá ligado? Aí eu vou chegar aqui pertinho, ó Ativa o CR7 Aí eu vou pra cima aqui, ó Aí, ó Sobrevive Sobrevive Não tomou nada, né? Não tomei nada, não tomei nada A mina não toma nada Aí, ó Faz com a granadinha aí pra nós ver Calma aí que eu vou jogar a granada Joga e aí você tem que ficar dentro do escudo Porque se a granada ficar dentro do escudo A gente já sabe que bomba, que mata Vai, fica aí Isso Eita Não toma nada É, não toma nada É uma parada que Não sei se você sabe ou não Mas tipo assim Você ativou o escudo Aí o inimigo quer te matar Aí ele puxa o buchadão assim Encosta em você Entra dentro do escudo e ele te mata É Se ele tá dentro do escudo junto com você Você toma o dano normal Então esquece E se você tá Tipo assim Outro cara usou o escudo do CR7 E ele sai do escudo e você entra dentro O cara não Ele não consegue atravessar o próprio escudo não, viu? Entendeu? Aham, sim, sim Deu pra entender, rapaz? Você tipo O cara ativou O Belga ativou o escudo dele Aí ele saiu de dentro do escudo E eu entrei Se ele vier da bala O escudo funciona igual Tipo, não tem vantagem pra ninguém Então Isso aí é coisa pra saber Porque é um personagem novo É uma mecânica nova E ela tem que tá sabendo, certo? É, que querendo não Tipo, quando você tá dentro do teu escudo Você atira, você acerta a bala nos outros Então É uma parada diferente do Free Fire aí Tamo aqui pra mostrar Como é que funciona na íntegra pra vocês É, quero ver tudo Quero ver tudo A save tá puxando fora Mas né Vai na zona azul lá Vê se acha O famoso mini lança Pra ver se tanca o mini lança, né? E também eu quero ver o atropelamento Pra ver se, tipo, um carro O carro vai te atropelar Se ativa o negócio Funciona igual um aparelho de gel Tá ligado, Belga? Será que funciona? Exatamente, exatamente Nós vamos conferir tudo aqui com vocês Vamos ver A granadinha, nós já vimos A mina terrestre a gente já viu também Sim E vamos ver Ah, mano O que eu tô mais curioso pra saber é o do drop É o drop, é o drop Também quero saber o drop Porque o drop é uma parada que é diferenciada Certo, Belga? Eu quero ver O drop tá caindo O que que vai acontecer? O escudo tanca, tá ligado? Aí você consegue Aí o drop vai pro lado só? Sim, sim Ia ser coisa boa Ia ser coisa boa A zona azul aqui, tá ligado? Se eu achar umas balinhas de gel Ia ficar show de bola pro pai Vamos ver o que vai ter Não achei o mini lança Conseguiu achar? Não achei também É, não adianta ficar aqui no gás também Procurando mini lança Que nem doidão Que eu não achei Ainda rola de achar o mini lança Em algum drop Então vamos torcer pra achar no drop Aqui na zona aqui No... Mano, já tive o seu jogador CR7 Faz a embaixadinha Deixa eu pegar o tuk-tuk aqui E vambora, velho Eita, o tuk-tuk já serve pra nós ver O teste do atropelamento já, Belga Pra ver se, tipo O carro para ou não, tá ligado? Vamos ver, vamos ver O carro, não sei Acho que o carro vai passar direto, velho É, porque tipo assim Se o carro parar, tipo For meio que uma parede A... A barreira do CR7 Quer dizer que senão Vai ser atropelado Mas se o inimigo tiver com o carro E tipo assim O inimigo não Porque a gente vai testar em amigos, né? Mas se a gente tiver com o carro E atravessar Quer dizer que esquece, velho Que o inimigo vai atravessar também E já era, né, Belga? Então vamos ver, mano Já vem aqui, ó Pegar o safezinho E nós vamos fazer o teste Vamos fazer o teste aí Porque eu não sei A minha opinião, acho que... Eu não sei, na verdade A minha opinião é que eu não sei Eu quero testar Eu vou saber Qual que é a sua opinião, Belga? Mas na minha opinião Eu acho que o carrinho vai ser ultrapassado, velho Eu acho que vai entrar por dentro Acho que o certo mesmo Eu acho que deveria... Deveria... Mas também que é um dano que ele vai dar, né? Então isso que tá me intrigando Um dano Que é pra dar dano, né, velho A parada Vamos... Vamos ver, vamos ver, Belga Eu vou aqui pra baixo, velho Vem pra baixo aí Pra não ter que ter aquela decidinha Vai Vou ativar Vou ativar a macharré aqui, ó Quando eu tiver chegando perto Você ativa Ativei, velho Eita Ah... Ah, não Atravessou Ou seja, tropa Se atravessou Se fosse um inimigo dentro de um carro Ia atravessado Ia matar Ia atravessar Ia matar Porque querendo não O carro dá dano Era pra dar dano na parada, tá ligado? Se não fosse Então é isso, ó Já sabemos Se você tiver sendo morto Por um carrinho Não vai vacilar Taca o gel Não adianta ativar o CR7, família Não adianta ativar o CR7, né, Belga? Gelzinho Faz a boa O CR7 não tá fazendo Não faz nada Não tá com nada o CR7 Nesse caso em específico Certo, mano? Porque, né? Pra várias coisas Granada, mina Tudo tá funcionando bem Você não acha, Belga? Ó, tem um dropinho aqui embaixo, Belga Tem um dropinho aqui embaixo Vamos ver o que vai ter Se tiver mini lança Se tiver lança Já dá pra fazer outro esquema, ó Vamos tentar alguma coisa antes Vou tocar três mina aqui, Belga, ó Será que aí Às vezes elas quebram o escudo? Eu quero ver se ela quebra o escudo Exatamente, ó Ativa Chega perto Eita, nenhum arranhão, família Nossa, meu parceiro Achei que ia quebrar, hein Tá, maluco Nenhum arranhão, Belga, do capa, tomou, velho Achei que ia quebrar, hein, família Oi, você saca umas dez granadas por fora Assim, será que vai, velho? É, aí só instala personalizada Comenta aí se vocês querem que a gente faça Que a gente pode fazer em outro vídeo, né, Belga? Quantas segundas paradas demora pra quebrar, ó Já tem o... Só não pode ser carro monstro Só não pode ser carro monstro É drop, é drop aí É drop aí Ai, veio o mini lança Não tem que estar no mini lança Veio, 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 veio Boa Eu já usei habilidade, Belga Você tem que dropar pra mim Então toma Pode ativar? Pode Ah, esse é reset de jogador Vou jogar no chão Eita Pega no lança Defende, defende, família Ó, o lança defende Belga do capa tá tomando colateral Vira tipo uma parede, mano O lança defende, tropa O lança defende Tá gostosinho, então Ó, na moral, velho O lancinho é... Ó, na moral Isso aqui segura a bala de lança, então, velho Segura, pai Ó, vamos fazer dropzinho agora, Belga Só um... Não pode ser os dois juntos Mas a gente pode fazer duas barreiras Pra ver se melhor alguma coisa Porque eu acho que o drop vai atravessar Pode crer Show de bola, show de bola No chão, já? Aham, não sei Mas aqui tá bom, né Vai, vai Nossa, velho Vai, vai, vai Nossa, mano Cara chato, velho Vai, vai, vai Corre, corre, corre Ativa, ativa aqui Ativa, ativa aqui Ativa a movimentação Ai, tem que... Tentei a bala Deitei, deitei Nossa, quase que eles morrem Vai, vai, vai Na casa L Na casa L Calma, calma Tá acabando a minha bateria Vai, que que... Tentou, entrou Tomou uma Vai, vai, vai Vou reventar Senta a bala Senta a bala Deitei, deitei Deitei, deitei Olha, mano Vocês caras Muito chato, velho Tava tentando fazer meu nome aqui Já tava até revoltado, mano Já pensei, nossa Ainda vai ter que começar do zero de novo, mano Por causa desses corneiros Aí não, né De corneiro ainda Deixa a zero meia fazer o trabalho dela Deixa a zero meia fazer a boa dela, velho Na moral, mano Vai Já pega as paradinhas aqui e tudo Tamo tranquilo Agora vai É a hora, velga É a hora Eu vou fazer minha boa aqui do drop Aqui, velga Aqui, ó Eu que vou É um só, é um só, velga É um só Ah, então eu que tá Eu taco, eu taco, vai Ó, aí quem que vai ficar pra morrer? Vai ser você? Não sei, pode ser Então tá, ó Quando o bagulho estiver descendo Eu vou tacar minha habilidade também Pra ter duas ao mesmo tempo E aí eu vou vazar E aí nós vai ver, ó Já vou tacar agora Calma, mano Ativa já? Tá, tá Tá perto, tá perto Ai, tem que cara comigo Ai, tem que cara comigo Nossa, velga Ai, o drop vai bater e já vai ter saído Nossa, eu pensei que o drop tava Nossa, eu vacilei demais Eu achei que já dava, mano Eu vou fugutar, vai ter que fazer Ainda dá pra fazer sozinho Não, dá pra fazer Porque senão só vai ter morrido, né? Que é o último teste Já fez tudo Nossa, meu, eu vacilei demais Tem que esperar Tipo, tá quase caindo mesmo, velga Você tá certo, mano Nem vacilou nessa Vai, vai, vambora Belga do Capogavei ativando E agora vai dar certo, tropa Agora não vai fazer o teste definitivo Nossa, ainda morri Cuidado Cuidado, velga Como que os cara tá ali, velga? Eu tô com medo deles vim pra cima de mim E não deixar eu usar o drop Não, faz o seguinte, velga Eu fiquei em cima Porque aqui dá pra você usar o drop Aí você usa daí Calma, calma Eu vou É, eu vou ter que usar, porque às vezes eu vou trocar Se morrer, morreu Se morrer, morreu Eu acho que vai morrer A gente não testou ainda, mas eu acho que vai morrer Vai Tá com o drop aí É, no último segundo Tem que esperar bastante mesmo Calma, deixa eu dar uma fechadinha aqui Pra os caras não invadir Vai, vai É, pelas janelas invadem também, né, Belga? É, mas eu invado pela porta Tá exexado, então, né? Calma, quando estiver bem pertinho Eu vou encostar ali e vou usar, né? E vou usar a parabinha Ó, já tô vendo ele começar a descer Calma, calma, calma Ó, tá descendo Calma, calma Ainda não é o momento Tá descendo Vai ativar? Calma que eu vou ativar, galera Ativou, ativou Ativou, ativou Vai, vai, vai Vai ativar Vai ativar Ai, morri, não funciona Nossa, não vai trancar Não vai trancar nada, tropa Então esse é o vídeo aí Tamo junto aí Quem compareceu é nóis Até o próximo vídeo Não sei o que esperar Eu queria que fosse contrário Mas não já Não, no fundo eu esperava que fosse isso